Você é ladrão, certo? Quando a casa cai, o que o cara faz? A casa caiu, a casa caiu, meu. Certo? Quem não tem esculacha, é a rota que tá falando com você. Ninguém vai te dar tapa na cara, certo? Com certeza. Não te peguei roubando, certo? Até o princípio não foi encontrado nada na sua casa. Só tô achando estranho, TV de LCD, geladeira de última geração, alguma coisa tá estranha aqui. Joga limpo, colabora. Tem algum B.O. na casa? Tem, senhor. Tem B.O. na casa? Tem isso. O que que tem na sua casa? Tem droga e uma arma, senhor. Dinheiro. Droga, arma e dinheiro. Tem o que, essa bolsa? Aí tem uma arma, senhor. Dinheiro. Tem duas. Fala direito. Tem uma, tem duas, caramba. Tem duas, tem duas, senhor. Que eu ia emprestar uma, mas eu ia emprestar uma. Tem duas, senhor. Tem, sem emprestar pra um outro ladrão, não é isso? E aí, TV? Você filmou? Posso entrar? É meu parceiro. Posso? Não, espera lá. Guai, seu app de vídeos curtos.